Olá, voltamos com novas informações aqui pelo canal Mundo Online. O ministro Alexandre de Moraes do STF multou a rede social Telegram em quase um milhão e meio por não seguir a determinação da corte de bloquear a conta do deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais. A penalidade acontece após a rede social solicitar por meio de um ofício que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere da decisão. O Telegram tem um prazo de cinco dias para efetivar o pagamento. O aplicativo de mensagem foi intimado pelo STF a bloquear as contas de usuários por divulgares, segundo o ministro, falsas informações. As contas a serem bloqueadas pertencem aos influenciadores Monarque, Paula Marisa e o deputado federal eleito em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira. O Telegram cumpriu parcialmente o bloqueio dos canais dos influenciadores, mas solicitou que a decisão sobre o deputado fosse reconsiderada. Na decisão que aplicou a multa, o ministro afirma que a empresa, ao não cumprir a determinação judicial, questiona a autoridade da corte e que, como uma entidade privada que atua no Brasil, ela deve respeitar e cumprir de forma efetiva. Legenda Adriana Zanotto